Olá a todos tenho aqui uns pãezinhos que tirei do forno há cerca de 10 minutos para não estar muito quentes se não queimam já não é a primeira vez olhem este aqui é em forma de de ouriço estão a ver eu fiz isto com umas tesouras cortei assim pus uns olhinhos, são umas uvas passas estão a ver eu fiz isto com a minha filha aqui tenho um rabinho aqui um bocadinho foi para fazer diferente este aqui também ainda está assim está mais baixinho mas a maior tenho aqui uma palmeira estão a ver aqui um ratinho a Beatriz diz que isto é um rato que tem aqui o rabinho e tudo estão a ver aqui assim com os olhinhos uma trança uma mini trança fiz duas broinhas assim e tem este aqui este aqui eu vou abrir para ver como é que está já não está muito quente a receita eu já tinha dado mas volto a pôr um link para vocês verem e está muito fofinho espero que tenham gostado e façam aí em casa bom apetite e aí e aí